Esse aqui são os pokémons mais amados do Pixelmon, e uma em cada três pessoas tem um deles, porém existem pokémons que não tem essa mesma atenção, e até mesmo podem ser odiados pelas pessoas, e o meu objetivo é mudar isso, e pra isso eu vou fazer um time com eles, pra virar o melhor treinador pokémon da cidade. E caramba pessoal, eu mal posso esperar pra começar o torneio regional aqui da cidade, é o maior torneio que acontece nos últimos meses, e eu tô muito animado pra participar dele, e o Garchomp também né Garchomp, a gente tá animado, mas eu ainda preciso completar meu time pokémon, o Garchomp somente não vai ser o suficiente, e peraí, o que o Zef tá fazendo ali? Peraí, vamos tentar escutar o que ele tá falando com aquele Magikarp, peraí, tá aqui, vou ficar aqui, Magikarp você é muito fraco, eu não preciso mais de você, que isso cara, caraca ele tá falando isso pro Magikarp? Mas o Magikarp não fez nada mano, isso não é coisa que se fala pra um pokémon, você literalmente não aprende nenhum golpe, você não tem nenhuma utilidade pra mim, eu vou te abandonar aqui e nunca mais quero ver um Magikarp na minha frente, adeus. Caraca pessoal, eu não acredito que ele tá falando isso, caraca ele abandonou o Magikarp e não teve nem a boa ação de jogar o Magikarp de volta na água cara, que filho da mãe, ah mas não vai ficar assim, peraí Magikarp, vai pra cá, e beleza ele já tá na água pessoal, mas peraí, cadê o Zef, não vai ficar assim não cara, como é que ele pode falar isso pra um pokémon e ainda deixar ele a mercê cara, o lugar de Magikarp é na água, peraí, onde é que ele foi parar cara, eu tenho que achar, e não é possível que ele tenha ido tão longe, ah não cara, não vai ficar assim, ele deixou aquele pokémon no meio do nada, não é possível, impossível, ah ele tá aqui na frente, e Zef, filho da mãe, ah que que foi Frise, que que você tava vendo encher meu saco, cara você abandonou aquele Magikarp no meio da água cara, tá ficando maluco, quer dizer nem na água você deixou ele, e daí, aquele pokémon não vale nada mesmo, o que cara, você tá falando isso de um pokémon, você tá ficando maluco, agora você vai bancar o moralista, que moralista cara, isso é sentido cara, senso comum, você deixou um pokémon no meio do nada, e pra variar ainda chamou ele de ruim cara, tá ficando maluco, o jeito que eu trato meus pokémons é assunto meu, beleza? Agora se me dá licença, eu tenho novos pokémons pra capturar, e esse Zef cara, ele me paga cara, ele deixou aquele Magikarp no meio do nada, acho que a realidade, é que o Zef tá precisando de uma boa e velha lição de moral, ele realmente acha que pokémons que são mais fracos, não são bons pokémons, e não é só ele, várias pessoas pensam assim, e eu acho que tá na hora da gente dar uma lição de moral nessas pessoas, e pra isso eu vou capturar alguns pokémons, que literalmente ninguém, literalmente ninguém, usa no Minecraft Pixelmon, e é, alguns pokémons vão ser até curiosos, mas, a gente vai ter que ir atrás deles, e eu não quero ir no senso comum, por exemplo, o Whirlpool, é um pokémon que todo mundo acha bem ruim, realmente, os status ele, não facilitam as coisas, ele é um pokémon de estágio inicial, do tipo inseto, e é conhecido por ter os menores status de todos, mas isso não quer dizer que o Whirlpool é ruim, mas se a gente realmente quiser dar uma lição de moral no Zef, a gente tem que garantir, que a gente vai ganhar, Então meio que é o meio termo de um pokémon meio não utilizado, e que seja ao mesmo tempo forte o suficiente, e cara, aproveitando que tá de noite, eu acho que eu já sei o primeiro que vai vir pro nosso time, e é verdade, olha só, a gente achou um dos caminhos pro esgoto, lá a gente também pode achar ele, e olha só, tamo chegando no esgoto, e como vocês podem ver, tem muito pokémon no esgoto, inclusive tem até um Rybet Shine, mas, as pessoas gostam, então, acabou que a gente não vai usar um, Mas aqui tem dois pokémons que as pessoas não gostam, tem o Grimer, que por incrível que pareça, as pessoas só não gostam porque ele é uma gosma roxa, mas, é meio que é o que ele é, ele é gerado com poluição e esse tipo de coisa, e aí ele vira um pokémon, né, mas tem outro, que é odiado por uma motivação um pouco diferente, é o Zubat, as pessoas não gostam dele por causa das cavernas, sim, nas cavernas tem uma quantidade considerável de Zubat nelas, o que faz com que as pessoas não gostem dele, mas, pra mim, tanto faz, Eu até curto o Crobat e o Golbat, e obviamente que o Zubat não vai ficar fora disso, né, então, Zubat, você vai ser o nosso primeiro pokémon do time de renegados, eu acho, com um pouco de sorte, o Zubat podia vir, com uma habilidade mais ou menos, e nefocus, né, aí, e uma Nature, até que boa, vai, eu não tava esperando que ele fosse um pokémon tanque, mas um pokémon rápido, é algo que eu espero, mas uma coisa é certa, a gente conseguiu o nosso primeiro pokémon, e até que é um pokémon consideravelmente bom, E o próximo pokémon que vai entrar no nosso time pode ser achado em literalmente qualquer lugar, ok, quando o assunto é um pokémon que as pessoas não gostam, eu acho que todo mundo sabe de quem eu tô falando, a parte boa é que, literalmente, qualquer lugar, eu digo, qualquer lugar pode ter um, na floresta pode ter um, e olha só, tem até um Abra ali, mas não vai dar, o Abra é um pokémon que as pessoas até gostam, o que não gostam é que ele fica teleportando toda hora, e pra capturar ele é bem difícil, Mas o que a gente tá procurando aqui na floresta, são aqueles carinhas ali, os Ratatás, e sim, não tem como a gente falar de um pokémon que seja quase que odiado, ou pelo menos não amado, sem mencionar o Ratatá, ele é meio que a personificação disso, poucas pessoas gostam do Ratatá, e parte disso é porque os Ratatás são pokémons que gostam de desafiar, a qualquer momento algum vai te desafiar, e isso faz com que as pessoas não gostem deles, Mas quando eu não tô fazendo algo, eu acho isso até uma coisa da hora, é um pokémon agressivo, mesmo com o tamanho reduzido, e tá aqui, o Ratatazinho é o segundo membro do time dos Renegados, e sim, ele pode ser o pokémon que pode derrotar qualquer pokémon, literalmente, Mewtwo pode ser derrotado, Eternatus, nem se fala, literalmente, nenhum pokémon pode resistir a um Ratatá com a estratégia certa, Na realidade, nenhum pokémon pode resistir a uma estratégia bem feita, e dando uma olhada na nature, nem precisa na realidade, a gente só precisa do movimento Quick Attack, e do movimento Endeavor, que a gente aprende no nível 34, e fiquem tranquilos, a parte dos Harikens depois, eu vou conseguir, mesmo que tire do meu bolso, eu realmente quero dar uma lição de moral no exército, e cara, eu dei uma pensada aqui, e eu acho que eu vou passar essa minha estratégia pra outro nível, e sim, o pokémon que mais vai dar dano nessa estratégia, é o Magikarp, O literalmente pior pokémon do jogo, porque até o nível 12, ele não aprende nenhum golpe de dano, e pra provar isso pra vocês, eu vou capturar o Magikarp, sim, esse carinha vai ser o pokémon que vai derrotar os 6 pokémons do Zef, literalmente os 6, e eu acho que o Zef nunca mais vai falar que nenhum pokémon é fraco na vida dele, e a nossa estratégia vai depender 100% desse movimento do Magikarp, o Flail, e não, eu não vou evoluir o Magikarp, Porque ao contrário do Magikarp, o Gairdos é... bem amado na realidade, muitas pessoas gostam do Gairdos, até eu, e também por outro motivo, o Zef tinha abandonado o Magikarp, nada melhor do que a gente usar o Magikarp pra derrotar ele, vai ser uma baita de uma ironia, e é exatamente isso que eu quero, Mas pra essa estratégia funcionar do jeito que eu quero, a gente vai precisar de algumas coisas, e talvez eu tenha que mudar tudo de que eu fiz até agora, e pra essa estratégia funcionar do jeito que eu preciso, a gente vai precisar vir aqui na mesa durante o dia, e eu tô procurando aquele pokémon ali, o Smirgle, exatamente, o pokémon pintor vai potencializar o Magikarp pra derrotar todos os pokémons do Zef, Sim, esse pokémon aqui tem a capacidade de literalmente deixar o Magikarp invencível, e meio que quebra a regra de que eu só vou usar pokémons que não são tão amados, mas o Smirgle não é um pokémon que muitas pessoas gostem, e além disso, o Smirgle não vai ter nenhum ataque de dano, literalmente, ele não vai tirar nenhum de HP de nenhum pokémon, o que eu acho que vai, se encaixa no que eu tô precisando, e tá aqui, é o Smirgle, e esse carinha aqui tem algo um tanto interessante, ele tem uma capacidade que nenhum outro pokémon tem, literalmente, só ele, e basicamente, com o movimento Sketch, ele pode aprender qualquer movimento que exista, literalmente, qualquer um, não existe nenhum movimento que ele não possa aprender, quer dizer, deve ter alguns, mas 99,9% ele consegue aprender, e é exatamente por isso que esse pokémon vai ficar tão OP, só que pra isso, a gente vai precisar da ajuda de outros pokémons que também não são muito amados, E é, um deles a gente vai achar nas planícies, e esse pokémon vai permitir que o Magikarp, literalmente, vire o pokémon mais forte do jogo, e olha só, eu pensei que ia demorar pra achar ele, mas tá aqui, é o Zigzagoon, sim, esse carinha aqui vai deixar o Magikarp insano, ou seja, um pokémon de estágio inicial, mais um pokémon de estágio inicial, forma o pokémon mais forte de todos, por mais absurdo que isso seja, e o que a gente tá procurando do Zigzagoon, é isso aqui, o Belly Drum, a parte ruim é que ele só aprende no nível 33, Então, a gente vai ter que usar algumas Harry Candies, e é, não vai ter jeito, eu vou ter que tirar o escorpião do bolso, e pra isso, eu vou ter que vir aqui na loja do meu velho amigo, opa, Steve de Terno, e aí, Friso, o que é que você quer? Opa, Steve de Terno, eu tô precisando de algumas Harry Candies, quanto é que ficaria 32XL? 16 reais. Cara, então, pode pegar aí 100 reais e me dar o troco, com essa Harry Candies, pessoal, a gente vai conseguir evoluir o Zigzagoon, pra aprender o Belly Drum, e já ensinar por Smeagol, o Belly Drum, que é essencial, e além disso, a gente também vai conseguir deixar o Magikarp evoluído, pra aprender o Flail, e o Zubat, quer dizer, o Ratatá, pra aprender o Quick Attack Endeavor, e vai ficar meio que como se fosse um plano B, sabe? Se tudo der errado, a gente tem o Ratatá, mas eu sei que não vai der errado, e opa, Steve, conseguiu ele? Ah, pega aqui seu troco, opa, meu troco, deixa eu ver, tá não, eu confio em você, Steve, pode ficar tranquilo, volte sempre, hein? Obrigado, hein, Steve, tamo junto. Agora sim, pessoal, com esses Gisele's aqui, a gente pode vir no Zigzagoon, e não, a gente não pode deixar ele evoluir, a gente precisa voltar aqui, e dar mais uma Harry Candy, e olha só, tá aqui, o Belly Drum, E Zigzagoon, você agora, amigo, é essencial pro resto da missão, mas primeiramente, o Magikarp tem que tá a ponto de usar Flail, e não, a gente nem precisa colocar nada, porque, literalmente, o Magikarp só tinha dois movimentos, e tá aqui, o Flail, e cara, pouco a pouco, o Zef tá quase recebendo uma lição de moral, e o próximo Pokémon desse quebra-cabeça, a gente vai achar aqui na floresta, e sim, ele é um Pokémon bem... esquecido, pra não dizer outra coisa, Tanto é que tem algumas pessoas que eu acho que nem sabiam que ele existia, já que ele é um pouco rarinho, vai, mas mesmo quando as pessoas acham ele, não querem capturar, o que torna ele um Pokémon totalmente esquecido, e eu tô falando do Paras, sim, o Pokémon Caranguejo Cogumelo tem uma utilidade, e é uma das coisas que vai tornar essa estratégia pra tornar o Magikarp invencível possível, então, Paras, vem com a gente, a gente precisa da sua ajuda, capturado, e beleza, mais uma fase do nosso plano, foi completa, Inclusive, olha ali, um Crobat selvagem, cara, aquilo ali é muito raro, mas não, eu gosto do Crobat, e tem várias pessoas também, e o próximo Pokémon que a gente precisa, eu posso achar aqui nos campos de trigo, e olha só, tem vários aqui do lado, sim, o Pokémon que eu preciso agora é do Centret, e é, as pessoas não tem nada contra o Centret, ele é até um Pokémon um pouco fofo, mas, a gente precisa de um por uma motivação, e vocês já vão entender, Ele é o último Pokémon que tá faltando pra gente fechar o Smirgle, ele vai ficar incrível, e toda essa coisa incrível que o Smirgle vai ter, vai ser passada pro Magikarp, e aí, meus amigos, é que a história mora, porque como eu falei, eu vou tornar o Magikarp o Pokémon mais forte que existe, Mas antes disso, eu vou precisar de algumas Haricandies pra esses Pokémons aqui, e é, eu já tenho elas, primeiramente, eu preciso que o Paras aprenda a Spore, e essa é uma parte essencial do nosso plano, e a outra parte também essencial, precisa de um pouco mais, Eu vou ter que usar bastante Haricandies nele, porque ele só aprende lá pro nível 34, como sempre, eu não posso deixar ele evoluir, e tá aqui, esse é o movimento que a gente precisa, o Baton Pass, e cara, agora sim, a gente tem tudo, tudo que a gente precisa é que os Pokémons ensinem isso pro Smirgle, então, vamos preparar eles aqui, Smirgle, fica aí, carinha, e beleza, pessoal, ensinem todos os seus ataques pro Smirgle, assim que a gente vai se vingar do Zé, e olha só, agora sim, pessoal, O Smirgle tem, Baton Pass, Belly Drum, e Spore, e a nossa estratégia tá quase pronta, a gente só precisa de uns itens, a parte boa é que eu acho que eu posso comprar esses itens, talvez, o que vai tornar as coisas um pouco mais fáceis pra gente, e beleza, eu só preciso vir aqui com o Steve de Terno rapidinho, Steve de Terno, eu preciso de um item, Ei, qual é o da vez? Cara, eu ia querer 10, mas na realidade eu quero 2 Focus Sash, Você ia querer 10 Focus Sash, tá ficando maluco? Não, não, eu queria 10 reais de Focus Sash, mas já é 10 reais, é, eu me confundi, eu quero 2 Focus Sash, 20 reais, aí, tá na mão, deixa eu vir pegar ele aqui, aí sim, galera, com esse item a gente vai fazer a nossa estratégia de ficar super OP, tá, tá aqui, pega Opa, muito obrigado, inclusive, Steve, eu queria pedir sua ajuda, você tá com alguns pokémons aí equipados? Por quê? Eu preciso testar uma estratégia que eu vou usar no torneio, e queria que alguém me ajudasse, sabe? Você vai gastar o meu tempo? 10 reais Tá, Steve, toma aí seus 10 reais, cara, pega Caramba, ele tá cobrando pra me ajudar, cara, cara, velho Tá, pera aí, tô chegando Aí sim, pessoal, essa estratégia aqui vai funcionar Tudo que eu preciso fazer é colocar o Focus Sash no Smeagol, e tá pronto E aí, o que você precisa? É, eu só preciso batalhar contra você mesmo Beleza, bora lá Mas é verdade, cara, antes que eu me esqueça, eu preciso de dois, o outro, pra ficar no Magikarp, eu esqueci totalmente disso Tá, bora Tá, bora, Steve, eu só tava fazendo uma coisinha aqui Ah, quero ver qual a estratégia que você vai usar dessa vez É uma estratégia interessante, Steve, isso eu posso te garantir O quê? Já me colocou pra dormir? Pois é, coloquei você pra dormir, e agora eu vou usar a Belly Drum Beleza, agora sim E cara, eu preciso que você continue dormindo, sabe? Agora eu posso vir aqui e usar a Baton Pass e jogar o meu Magikarp O Magikarp? Tá ficando maluco? Cara, na realidade não, porque esse Magikarp aqui Ai, cara, deu feio, eu perdi alguma coisa Que estratégia é essa? Nem funcionou direito? É verdade, cara, tá faltando alguma coisa na estratégia, eu esqueci o que é Ah, é verdade, cara Nossa, Steve, você tem razão, eu tô esquecendo de algo muito importante Ah, é verdade, pessoal, eu esqueci de algo óbvio O Magikarp tá lento, ele não tem speed pra dar o speed nos pokémons E isso é porque eu tô esquecendo de algo muito importante Eu tô aumentando o ataque dele com o Baton Pass E tô esquecendo de aumentar a velocidade dele Cara, como é que eu pude esquecer disso? É básico Agora, qual pokémon será que aprende um movimento pra... de velocidade? Tem um Agility E se não me engano, eu só preciso evoluir o Sentret E ele aprende Então, peraí, seu Entret Eu tenho um presentinho pra você É uma Harikand E tudo que eu preciso fazer é evoluir ele Em tese, eu só preciso que ele aprenda Agility, cara E aí sim, a nossa estratégia tá pronta E olha só, tá aqui Agility E Smeagol, eu preciso que você copie o Agility do Furret É só isso Agora sim, a estratégia tá pronta Steve de Terno, consegue me ajudar? Ah, vai Eu não vou te cobrar dessa vez, não Não, sua estratégia tinha dado fail mesmo? Não, não, dessa vez não dava a vida fail, cara Eu tenho certeza Ah, o que você precisa fazer? Tá, bora batalhar normal Agora sim, a estratégia vai começar de novo Primeiramente, o Spore De novo? Sim, Steve, de novo Essa estratégia aqui depende muito disso Agora, a gente pode usar Agility Acordei É, mas acordou um pouco tarde, né, Steve? Porque você vai dormir de novo Agora, a gente pode aproveitar que você tá dormindo E usar Agility de novo E agora, eu posso usar, finalmente, o Baton Pass E agora, meu amigo, vai começar Eu só preciso que você faça um favor pra mim E deixe meu Magikarp com pouca vida Exatamente isso, Steve Ué, você quer que eu derrote seu Pokémon? Não, Steve Agora sim, vai começar De novo? A mesma estratégia? Sim, é a mesma e ao mesmo tempo não é, sabe? É um pouco diferente Ah, quero ver É, você vai ver Essa estratégia aqui é interessante Eu acho que você vai gostar dela Você que é um cara que gosta de Pokémons caros Esse tipo de coisa Eu acho que é uma boa estratégia Vai colocar pra dormir de novo Vou E agora, eu posso usar Agility de novo, né? Agora, eu passo o Baton Pass Pro Magikarp Ah, e agora? Agora, faz o que você quiser Pode dar o ataque com o maior dano seu aí Então toma esse Dark Hit Lariate É, deu um bom dano Mas agora, é só tapa Toma! O Incinero vai de base Ah, um Blaziken? Ele vai de base também O quê? O Magikarp tá dando hit kill nas coisas? Pois é, pra você ver Cara, o Gus Lord, será que ele vai tomar? Eu acho que não O Gus Lord tem muita vida, cara Nossa, mas você Usa o ataque errado, Steve O que? Eu não sei batalhar É, eu acho que por causa disso Você vai perder pro Magikarp, Steve Eu não acredito nisso Cara, a estratégia deu super certo E Cartana? Eu acho que você também toma Ah, não tomou E você... Steve, pra que você fez isso, Steve? Esse Magikarp é muito forte Eu tenho que se tupar É, porque você se tupou Meio que você perdeu É, mas do mil você não ganha Mil? Eu acho que eu ganho sim, hein? Porque eu acho que é uma só, mano Olha só esse Magikarp Esse seu Magikarp aí tá tunado, hein? É, Steve, ele tá bem tunado Mas se me permite Eu tenho uma lição de moral Pra dar pra alguém E cara, olha ali quem eu achei E cara, olha ali quem tá subindo na ponte É ele Faz mó tempão que eu tô procurando ele, cara Cadê... Izef? Izef, volta aqui Izef Não, o que você quer? Cara, eu quero batalhar contra você Ah, quer perder, é? Você sabe que eu não vou perder É, mas o que você quer? Você tá com algum truque aí Olha, Izef Eu vou usar só Pokémon ruim contra você Eu sempre quis ganhar de você mesmo Bora Boa, ele mordeu a isca Agora eu vou começar com o Spore Vai me colocar pra dormir mesmo? Vou, Izef Vou fazer isso mesmo Agora eu vou usar alguns Agilities E cara, muito obrigado, hein? Por quê? É, eu acho que você não percebeu na realidade Mas volta a dormir aí um pouco, vai Por que você tá falando isso? Não, já... Daqui alguns... Dois tuos eu falo O que você fez aí, sabe? Eu não quero te dar também uma ajuda, assim Porque eu quero te dar uma lição de moral, sabe? Lição de moral do quê, rapá? É, você já vai ver Eu tô vendo esses seus buffs Vai pra sapo aqui, hein? Eu vou pra sapo O Pokémon mais forte do jogo Ah, você tem um Zacian Um Magikarp? Pois é Ou Magikarp Ficando maluco? Não Eu não tô maluco não, cara Eu só sei que esse seu Magikarp aí vai tomar Vai tomar uns danos, sabe? Vai nada Toma Ué, ficou com um de vida? Ah, você tá usando o Focus 7, né, espertalhão? Pois é, mas... For o que importa Porque o seu Zacian foi derrotado Eu como? É, minha estratégia, sabe? Um Flygon? Ah, interessante o seu Flygon, viu? Da hora Eu já tive um Flygon, sabia? Mas o seu olho tomou hit kill pro Magikarp também Não, não Não vai ficar assim Mewtwo, vai É... Mewtwo? Ah, hit kill também Vai, Charizard Ah, Charizard? Interessante Toma hit kill também Não, não, não Magikarp Eu não vou perder pro Magikarp Cara, sinceramente Eu acho que você vai Porque o seu Salamence também foi Não, não vai ficar assim Grelinja Usa esse ataque E... É... É, Zef Sabe aquele Magikarp Que você abandonou? Meio que ele te derrotou, né? Ah, eu não acredito nisso Não acredito nisso Ah, não Ah, 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 ah